Vamos mostrar pra eles que é que manda. A gente vai ganhar, já sabe. A gente é os melhores nesse minigame, né? É, os melhores. Como que você já chegou? Já toma! Vamos lá, vamos mostrar quem é o melhor casal. Vambora, sozinho. Ele tava roubando, cara. Ele tava na frente. Claro que não. Ai! Meu Deus! Eu tô com a chamadura! Eu tô com a chamadura. Eu tô com a chamadura agora. Nossa, tem três cheias. Não, não, não! Não é possível! O peru tá aqui. Cadê? Vem, bulaida! Tô vendo! Não! Acerta na gente! Ai, que pena! Eles acabaram com a gente lá. Não, agora a gente vai... O peru tá com a chamadura. Agora vai ser ruim. Ah, não. É roubado. Ah! Não acredito! Não! Eu ia pegar a granada! Ah! Que pena! Mano, ele tá guardando caixão ali, velho. Vai com a armadura esse pilantra. Não vai, ele tá guardando caixão na armadura! Que pilantra! É, eu não vou deixar os pés. Vem que eu pego a armadura aqui, Meca! Ah, é? Ih, eu peguei a armadura? Não, pega isso aqui. Mano, impossível! Liza, vem pra cá, vem pra cá. Vamos fazer camperzinho aqui. Pra cá, indo morrinho. Ih, pegou a granada! Vou, vou, vou. Granada! Ataquei! Tirou! Ah! Eu não tô ganhando! Não! É muito difícil, galera! Eu não acredito! Tchau, Mica! Uh! Uh! Round 2! Agora... É nossa chance lá. Vai, vai, vai. Tá valendo. Pega a armadura, pega a armadura. Nem chegou. Molo! Um, velho! Tá de hack. Cadê ele? Tá lá em cima, sózinho, na direita. Beleza, acabei caminhando. Não acredito. Não! Ele pegou a armadura! Eu ia pegar a armadura, ele pegou, cara. Da onde que veio isso? Ai, ai! Eu não vi! Não, não, não. Como? Eles estão com a armadura lá. A gente precisa pegar a armadura agora. Ai, dá pra ver a armadura no XP, gente. Dá pra ver a armadura no... Dá pra ver a armadura no... Dá pra ver a armadura no... Dá pra ver a armadura em cima do XP, gente. Não. A gente tá ganhando, a gente tá ganhando. Ah! Como é que é isso aí? Não. Não! Não errei! Não é possível! Não é, não é possível lá. Gente! Que dadeira! Que dadeira, pô! Que dadeira, pô! Que dadeira, pô! Que dadeira, pô! Cadê, cadê? Ai! Não é possível! Acabei com um, acabei com um, Liza. Agora é a chance. Agora é a nossa chance. A gente tá ganhando, amigo. Cuidado! Aham! Ai! Pula lá, já pula lá! Vai? Ah, faz silêncio! Não! Não, pilantra! Não, eu tava querendo marcar caixão! Cagou, cagou. Num, ele pegou primeiro que eu! Ai, desculpa. É, né? É, né? Fera, fera! A amiga tá fazendo a contenção ali do negócio, cara Ai, morri Quero pegar aqui no último Vai, Laysa Não, para, eu não tava nação em vez A Laysa vai acertar, ela acertei ela, cara Como que foi? Acaba com ela, boa, boa Acaba com ela, boa, boa Acabei com os dois, foi isso Não acredito Laysa, pega a armadura aqui, Laysa, vem comigo Calma aí, meu filho Na direita, na direita Tá, eu vou pra esquerda Ai, eu ferro Ai, já tô Não acredito Boa, Laysa, boa, Laysa, eu chamei a atenção Ó, chamei, tô vendo, eles estão felizes, estão felizes Ah, já tô Não acredito Olha só, eu acho que mudou agora Agora vai ser menino versus menino Minas É sério? Ai, já ganhou, Laysa, você tá com o time comigo? Tá no meu time Pedro, por que você me atirou? Porque você tava... Pedro, eu acho que ele é meu Cara, é impossível Nossa, Laysa, errou tudo, cara Que horror da minha frente, mãe Tudo É, eu tô com ela, Pedro Não, a Laysa tá com o colete, cara Eu não tenho três vídeos do colete, ó Laysa, era pra gente fazer parceria Laysa, fiquei semelhinho Não tem parceria, meu filho Aqui não tem parceria não Isso assim era pra gente estar em casal, Antônio Que tiro, velho Era pra estar em casal, infelizmente Cadê o Mirelo? Cadê o Mirelo? Cadê o Mirelo? Procure o Mirelo, Pedro Não deixa ela vencer Mano, como? Uma águia, velho Ah, não Ai, não Até a Vicky morreu Ai Tá, tá acirrado, hein Tá acirrado, Pedro A gente vai ter que fazer aquela coisa Ataque Mano, que raiva Estão, tá acirrado Estão assim Ela tá lá do outro lado Vai ficar do outro lado Boa, boa Acabei com ela Acertei ela Não acredito lá, Isaí Ele tá com medo Nuda, velho Da minha cara Como assim Não Não, eu odeio Laysa Laysa Por que você tá fazendo isso? Taciado Vai, vai Não morre não, Pedro Nossa, formadinha Cara, ele é muito roubado Ele nem falou nada Só meu Claro, claro Ele tá numa outra raid, mano Não Amiga atrás de você Amiga atrás de você Amiga atrás de você Peraí você, Pedro Tá subindo esse cara, Pedro Pô, o que é isso? Ganhou o Bueno? Tá subindo? Mano Tá no... Não, não 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 Aí também Você tá criando demais, mano Nice Não Mano Errei tudo, amigo Tá 10x10 Tá 10x10 Tá muito ciada Calma Ela pegou a armadura Nossa, melhor do que te casar, mano Não Poxa, que é isso? Não Que que foi isso? Eu não vi Já tô Mano Que armadura Sai, mas eu acabei de nascer lá Sai Ela está roubando Ela está roubando Ela está roubando Agora sai tô Já foi a Laysa e estou Ó, Nice Boa, Pedro Boa, Pedro Boa, Pedro Boa, Pedro Não É o mesmo tempo, mano Eu também tô conseguindo entrar atrás dele É, o sangue nos olhos também deixou meio vesgo aqui Ah, não acredito, cara Não acredito Laysa, ele tá atrás de você embaixo, na direita Embaixo? Estasia, eu não sei receber calma não, meu filho Ah, é, você tá no shift, campeirando Você tá no shift, campeirando Nice Ai, ai Boa, Laysa Boa, Laysa Você tá ficando boa nesse aqui Boa, Laysa Ah, cara Ela só foi falar Só foi falar Não pode elogiar, Poco Não pode elogiar, Poco Não pode elogiar, aconteceu mesmo, 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 Poco Ele pegou armadura Vai, Laysa Vai, Laysa Ele pegou armadura Cala, ele tá com armadura Impossível É impossível Nossa, mano Ah, mais, e aí Camper Foi a cara aí Nossa Que desculpa, velho Amado Ai Nunca acertei Ah, não Ah, acertei Ah, acertei Tô sendo carregada essa, hein Eu tô sendo carregada essa E aí Tá mesmo? Tô sendo carregada essa Como assim, como que pode? Como assim, como que pode? Ele vai ficar... Olha, ele tá na esquerda lá Não, porque ele tava se achando tanto Boa 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 Hele aparece já... Floan no Joga Ele não dá tempo, cara Não Boa Laysa, boa Laysa, boa Laysa, boa Laysa, boa Laysa, eu vou embora Laysa, o bom é que ele só conhece ele Que raiva, cara, não tem alias ali, alias tá fazendo aqui na escada. Não, Fernanda, só direita, 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 direita. Vamos em cima, alias, em cima, vai lá, vai lá. Nossa, que arma dessa armadura, cara. Vai lá, vai lá. É boa, é arma dura, né? Mas em cima aonde? Ele acabou de... Nice. Ela tá lá embaixo. Ela tá camperando, ela tá camperando. Larissa tá na voz dela, camperando. Que raiva, cara, essa galera deu uma... Ah, mano, acertei um tirinho na Liza só, velho. Cara, eu não consigo ver com essas partículas, mano. Boa, boa, Liza! Ai, já vai tomando, tá aqui sozinho. Que raiva! Eu e... Liza de novo, vamos embora. Eu e o casca de bala. Eu e o casca de bala. Eu vou... Essa vez eu vou por aqui, ó. Ó, então, esse aqui vai me carregar agora, hein. Nossa, eu fico apertando o direito pra esquerdo pra mirar, velho. A gente tá vindo no shift. Ele me viu, cara. Ele? O que é isso? O que é isso? No spawn aqui mesmo. Não... Vê se a gente vai... Tomar um sapeco lá e só deu ruim. Já tamo tomando, né? Deixamo ali pra cá. Não. Não. Mano, como que você acertou isso, Pedro? Não. Ah, eu quero esperar. Não. Não. Pega, pega. Que raiva. Não. Matei. Não acredito, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. A Light está mostrando a Liza. A Light está... O CZ está no meio. Está no meio. Mica, fica quieta, Mica. O que é isso? Galvão Bueno, cara. Galvão Bueno, também. Cuidado, Light. Cuidado, Light. Não. Boa Liza, boa Liza. Caraca, cadê a Light? Atrave você, amor. Cara, ele tá com a sua levadura a puta. Ah não, Pedro! Boa, 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 boa. A gente te matou. Eu quero pegar uma armadurinha, uma armadurinha. Que raiva, ela nessa hora que eu tava indo. Ai! Então você é assim, então você é desse. Boa, boa, boa. Que susto que eu tomei com o stun, cara. Ela já tá na esquerda. Ai, my love. Mano, ela só tá na direitinha, mas na esquerda, cara. Meu psicológico não tem nada a ver. Calma aí. Ah, deixa eu com a manha. Ou não. Não, Mika! Você salvou ele! Que maravilha! Não, Mika! Você cobriu a costa dele na hora. Peguei, peguei! Nossa, véi! Eu tava mirando nele! Eu dei um raiozão na Liza, cara! Esse raio, que raio, mano! Uma coisa que eu tenho aqui. Eu vou até lá.